Stronger Together Edição 3 Construtores da Paz por o Mundo Pacífico Desafio número 2 Reconhecer as 5 emoções básicas Olá, judaquinhas! Tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar 5 emoções. Será que você consegue fazer também? O primeiro é de alegria. Vamos tentar fazer? Vamos fazer as 5 emoções. O primeiro é de alegria. Vamos lá? A gente tem que fazer primeiramente o sorriso. Eu me sinto alegre quando eu ganho alguma coisa de presente. Vamos fazer o de tristeza? De tristeza nós temos que fazer o sorriso só que ir para baixo. Vou tentar fazer assim com os dedos para mudar a direção da boca. Eu me sinto triste quando eu quebro alguma coisa. Agora o próximo sentimento é o de raiva. Você faz isso aqui para demonstrar que você está sentindo raiva. Eu sinto raiva quando eu perco no jogo. A próxima emoção é a de medo. Vamos fazer? Eu faço desse jeito. Eu tenho medo de vários filmes de terror. O último é a emoção é a emoção de nojo. Faz assim com a língua. Eu sinto essa emoção quando eu vomito. E aí, judaquias, vocês também conseguem fazer e o porquê vocês faziam suas emoções. E lembrem de tirar uma foto de todas as emoções que vocês fiquem que a gente mostrou aqui. Tchau, tchau, judaquias. E eu desejo vocês numa próxima. Inscreva-se no canal.